Vida Vazia Tentei sair, tentei fugir, não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Aronauta que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida Vazia Saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida Vazia De sentimentos Noites sem sono No abandono Eu não aguento Música linda, hein? Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra você voltar pra minha vida? Vida Vazia Vida Vazia Saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia Vida Que sentimentos Noites sem sono No abandono Eu não aguento Obrigado Tchau, tchau